Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o meu convite do C6 Bank. Chegou! E muitos pedidos para que eu falasse do meu convite do C6 Bank e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, eu recebi no meu e-mail a seguinte informação conforme eu vou mostrar na tela do vídeo para vocês. Olá C6 Beta Tester, chegou a hora de baixar o app do C6 Bank. O seu código de convite é, aí tem meu código, faça o download do app do C6 Bank na sua loja de aplicativos da Play Store ou da Apple Store e comece a usar nossos serviços. Ah, antes de iniciar a etapa de abertura da conta, o app vai pedir dois números, o código acima e o número de celular que você informou quando pediu o convite no nosso site. Nosso trabalho é construir um banco com sua cara. Que bom que você quer fazer parte dessa história. Teve alguma dificuldade? Fale com a gente. Então, este foi o primeiro e-mail que eu recebi. O segundo e-mail foi quando eu concluí, tá? Eu concluí o cadastro. Então, eu recebi esse e-mail, baixei o aplicativo, tá? E aí comecei a preencher os dados. Eu vou mostrar na tela do vídeo para vocês acompanharem comigo, tá? E no final eu recebi um outro e-mail que eu vou mostrar no final do vídeo para vocês. Então, acompanhem comigo as telas que eu fiz para baixar o aplicativo e digitar meus dados para vocês saberem como que vai ser quando vocês receberem também o seu convite. Tá certo? Então, a primeira tela que abre é para que eu digite o meu telefone e o meu convite, tá? E depois que eu digitei o meu convite e o meu telefone, chega para mim o convite encontrado com sucesso a abrir minha conta. Feito isso, pede então o CPF e como eu gostaria de ser chamado, tá certo? Logo mais, pede o e-mail, o número do celular e para você confirmar novamente o celular. Vem então para você criar uma senha de seis números e será usada para acessar o aplicativo do C6 Bank. Abre então o teclado para você digitar os seis números que você vai escolher, lembrando que não pode ser repetido, tá? Lembrando que o número não pode ser sequenciais de 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Tem que ser um número que dificulta a sua senha aí, tá? E depois você confirma novamente a sua senha. Feito isso, eles enviam um código via SMS para você digitar aqui no aplicativo. Digitando, então fica registrado o login de acesso criado com sucesso. Continuar, então abre a opção para você, conta para MEI, se você trabalha por conta própria, tem um certificado de microempreendedor individual e rendimentos de até 81 mil anual, escolha essa opção. Então você pode escolher a sua conta jurídica MEI também na abertura, tá certo? Conta para você, se você quer uma conta para movimentar suas finanças pessoais, escolha essa opção, tá certo? E aí começa dados pessoais, começar. Clique em começar, vai abrir então, nome completo, nome da sua mãe, nível de escolaridade, gênero, estado civil, data de nascimento, você nasceu no Brasil, sim ou não, sim, logicamente. Selecione sua cidade de nascimento, São Paulo, no meu caso, e o estado também. Depois o CEP da sua residência, o número, se for apartamento, complemento, endereço, bairro, estado e continuar. Depois dados financeiros, começar. Então a sua renda mensal média, patrimônio aproximado, se reside fora do Brasil e é pessoa exposta politicamente, sim ou não, tá? Clique em próximo, confirmar identidade. Então vai pedir aí seus dados, se for RG, você vai digitar o RG e se for a CNH, você vai digitar a sua habilitação aqui. Feito isso, você vai ter que depois tirar uma foto da sua CNH ou do seu RG e depois também pede para você tirar uma selfie de frente olhando para a câmera. Feito isso, vai pedir para você escrever três vezes uma assinatura, o seu nome, uma assinatura que você tenha. Assim que você preencher a sua assinatura, você vai tirar uma foto e enviar para eles também. Pronto, é só isso. Não tem que enviar comprovante de renda, não precisou enviar comprovante de endereço nessa primeira fase, tá certo? Enviei, então ele pede para finalizar. Finalizar, ele abre então para eu ler o contrato. Então eu lendo o contrato, eu concordo com essas cláusulas que eu estou mostrando para vocês. Rapidamente, ó gente, é muito grande, né? O contrato é grande, eu clico então, estou de acordo conforme vocês estão vendo aí embaixo do vídeo. Estou de acordo, então a proposta enviada com sucesso, nossa equipe irá analisar as informações enviadas e te responderemos em breve. E aí, caso eu queira entrar novamente no aplicativo e ver como que está, então eu vou clicar aqui, deixa eu pegar aqui o C6 Bank, eu vou abrir aqui o meu aplicativo, vou clicar aqui, eu já tenho a conta, tá? Vou clicar aqui, eu já tenho a minha conta, vou digitar o meu CPF, tá? E vou digitar a minha senha, tá? Vou digitar a minha senha, abre então essa opção aqui para que eu digite a minha senha e agora ele está falando para mim, obrigado pelo envio das informações, agora analisaremos esses dados e te responderemos em breve. Aí, ó, então foi isso que eu preenchi do C6 Bank. Lógico que eu recebi o convite há alguns dias agora e eu não consegui fazer devido a correria no trabalho. E aí está aparecendo, o que analisaremos? O perfil de quem pretende abrir a conta baseado nas informações preenchidas durante o processo de abertura. O resultado das consultas internas, todas permitidas pela legislação vigente, feitas junto aos bancos de dados públicos e privados com o objetivo de evitar fraude e inadimplência. Após o cruzamento de dados, vamos verificar se a conta poderá ser aberta ou não e avisaremos você. Então, essas são as informações que eu recebi. Não significa que eu recebi o convite que a minha conta vai ser aprovada, tá? Então, eu vou testar o C6 Bank Beta se eu passar por essa análise que eu enviei os dados. Então, vamos aguardar aí, hoje é terça-feira, tá? Vamos aguardar aí se hoje ainda eu recebo a resposta e eu recebendo a resposta positiva eu falo pra vocês e se eu receber a resposta negativa eu falo pra vocês também. Pode acontecer da minha conta não ser aprovada devido eu ter várias contas em bancos e tal e o banco achar que eu sou uma pessoa de risco pra eles. Isso é normal, já aconteceu comigo em outros bancos também, então não tem nenhum problema caso isso aconteça. Mas, se eles abrirem a conta pra mim, eu vou mostrar pra vocês então o aplicativo do C6 Bank e o Tester, né? Porque eu fui um dos escolhidos pra fazer o teste bem antes, né? De muitas pessoas também que estão aí na fila de espera. Então, eu tô muito feliz por ter recebido o convite. Agora, vamos ficar felizes se aprovar. Se não aprovar, fico feliz do mesmo jeito, porque eu sou um youtuber que estou aí mostrando o C6 Bank já há algum tempo, não é verdade? Então, chegou agora a hora dos abraços. Vamos mandar os abraços então pra galera aí de Franca, interior de São Paulo. Um grande abraço pra vocês. A galera de Ubatuba, um abraço pra vocês também. O pessoal de Indaiatuba, um abraço pra vocês. Carapicuíba, ligados aqui no canal. O pessoal de Barueri e a galera de Osasco, ligados aqui também no canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.